Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ian, eu sou graduando em Publicidade e Propaganda pela UFG E a minha história no rock aqui em Goiânia começou assim que eu me mudei pra cá Eu já tinha alguns amigos aqui em Goiânia Mas não conhecia muito essa área, não conhecia muito o pessoal daqui E uma amiga minha acabou me fazendo um convite pra eu poder ir em um dos festivais que estava acontecendo na cidade No período do carnaval em 2020 ainda, antes da pandemia E eu acabei indo e lá encontrei uma pessoa que a gente teve uma conexão incrível A gente conversou bastante e hoje ela é uma das minhas melhores amigas A gente tá junto pra tudo, a gente já passou por vários problemas E a gente continua aí firme e forte E eu acho que se não fosse a minha ida naquele festival a gente não teria se encontrado Música 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 Música